Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís, em tinta de leitura, e antes de começar, eu preciso mostrar pra vocês Olha que lindeza essa estante, reorganizada por cores Eu vou deixar pra mostrar assim, tudo certinho, quando eu fizer uma bookshelf tour de novo, assim, muito no futuro Mas num dos próximos vídeos eu mostro pra vocês mais pertinho, porque ela tá muito balançada agora Porque eu vou gravar tipo uns 4 vídeos seguidos Então, eu tive que tirar muito lenta, daí não tá dando de ver a beleza dela, como ela merece ser vista Gostaria de dizer que deu muito trabalho, mas ficou muito legal, gente, sério, não tá nem dando de ver a coisa inteira aqui Ficou muito lindo Mas enfim, no vídeo de hoje, na verdade, eu vim contar pra vocês sobre um livro muito legal, sério, meu Deus Eu recebi esse livro de parceria com a editora Fundamento Eu já comentei algumas vezes que eu não gosto de ler sinopse, o que é uma boa coisa com esse livro Porque essa sinopse tem muito spoiler ali em China Leiam só, sei lá, até o segundo parágrafo desse sinopse Tipo, aqui ó, até aqui vocês podem ler, até aqui vocês não leiam, porque tem spoiler Mas eu li algumas resenhas antes de pedir esse livro Todas as resenhas falavam muito bem e tudo mais Mas eu tava meio assim, né, porque eu nunca tinha ouvido falar desse livro Só que eu tinha me interessado muito pela história Mas é muito legal, sério, eu fiquei muito surpresa com esse livro Na história dele, aparece um avião do nada, que não tá programado pra pousar nesse aeroporto Os coisas lá, raios, coisas que vêm, não tem nada a ver com raios, gente Ele aparece nos radares, lembrei o nome Ele não era pra estar lá, não tem motivo pra que ele avião tá lá Aí eles vão ver o que que é e tem 36 bebês dentro desse avião Sem nenhum adulto, sem nenhuma explicação nem nada Aí assim, a história mesmo começa 3 anos depois Porque isso que eu falei é o prólogo E ela é narrada em terceira pessoa, mas ela é mais focada assim na vida do Jason Que é um menino adotado E a gente fica naquela, né, provavelmente ele estava dentro daquele avião Logo no começo desse livro, ele começa a receber umas cartas assim, meio estranhas Dizendo que ele é um dos desaparecidos e tudo mais E daí um vizinho dele se envolve na história e daí a alma dele também E começa uma loucura assim, meu Deus Eu peguei o livro achando que ele seria um young adult Eu não sou, tipo assim, a entendida dos gêneros literários Mas eu acho que ele se encaixa um pouco mais em infante juvenil Ele é focado em crianças e tudo mais Mas, gente, ele tem uma narrativa, assim, uma pegada, um jeito de acontecimentos Que não são, assim, totalmente infante juvenil Eu não sei explicar Eu acredito que ele seja infante juvenil Se você tem, tipo, muito preconceito com isso Então eu já não recomendaria muito a Leitrun Mas eu realmente não achei que ele tenha uma pegada infantil nem nada Muito pelo contrário Ele até me lembrou um pouco de O Doador de Memórias nesse sentido Porque também é sobre crianças, mas também não tem uma pegada, assim, tipo, infante juvenil Eu gostei bastante da narrativa do livro Não foi uma coisa, assim, que me chamou a atenção Porque tem, tipo, livro que tu pega e tu fica, meu Deus, que narrativa gostosa Ou, meu Deus, que narrativa horrível Não foi, tipo, não me chamou a atenção em nenhum dos sentidos, assim Eu só percebi, porque eu tava lendo outros livros ao mesmo tempo Que ele tem uma narrativa, assim, mais leve, mais dinâmica Apesar de ser em terceira pessoa Que geralmente tem uma versão um pouco mais, tipo, pesada, né Mas não, eu tenho uma narrativa bem leve, bem dinâmica Deve ser porque tem muita ação em evento nesse livro, gente, sério Os personagens também são muito bons, gente Eu fiquei muito surpresa Porque é um daqueles livros, assim, que tu percebe Que cada personagem tem sua personalidade, assim, muito diferente Ele é muito focado nos três personagens principais Que são o Jonas, a Catherine, eu acho E o Sheep, 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 não sei Os três tem personalidades muito diferentes É muito engraçado tu ver, tipo, os três lidando um com o outro E lidando com a situação E eu achei isso muito legal Porque ficou, tipo, muito visível E os três são muito divertidos Esse é um daqueles livros que os personagens, assim, chamam a atenção Se destacam em relação ao resto do livro Porque eles são muito legais, gente, sério Eu gostei muito da história em si Assim, ela tem umas viagens meio loucas Então tu tem que ter a mente um pouco aberta na hora que tu for ler Mas eu, particularmente, gosto desse tipo de livro Então eu adorei Eu achei as reviravoltas muito surpreendentes Eu comecei em livro com uma teoria Daí eu fui modificando a minha teoria Daí teve a reviravolta que eu fiquei, tipo, meu Deus Não fazia ideia do que era isso Daí eu criei uma nova teoria Daí teve a reviravolta e eu fiquei, tipo, meu Deus Como é que tu... Como assim, gente? Sério É cheio de reviravolta e eu me surpreendi muito Eu realmente não tava esperando o que aconteceu Eu achei que eu ia matar a charada, assim, logo de cara E foi muito contrário E eu adorei isso É muito legal a solução pra tudo que acontece E eu achei muito genial, sério Só que já ficou aviso de que é uma série Eu não sei quantos livros tem E tem um cliffhanger, assim, no final Tipo, um pouquinho forte Então... Ficou aviso aí, tá, gente? Vocês vão ler, vocês vão querer ler o próximo A única coisa que eu não gostei É porque não teve nadinha, 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 nadinha De romance Eu tô esperando que nos próximos livros Isso se desenvolva Porque é uma série É o primeiro livro É o personagens de criança e tudo mais Mas eu senti aquela falta de romance Porque, né, eu gosto muito de romance Então acho que é compreensível, né? Mas assim, pra história em geral Não faz falta Eu tô falando isso Porque eu realmente adoro romance Eu vivo pra romances em livros Então eu recomendo muito Pra quem gosta de fantasia Quem gosta desses livros Tem umas viagens E umas soluções muito loucas Porque esse livro é assim Mas é muito legal Então... Quem gosta desse tipo de livro Com certeza vai adorar Tem muita ação Tem muita aventura Tem tipo... Oh, sério Meu Deus Ainda tô abismada com esse livro Então é isso, gente Foi isso que eu achei Do livro Desaparecidos Eu gostei muito mesmo Eu tô louca pra ler a continuação Eu tô pensando já Em comprar todos Que tem lançados Porque eu preciso saber O que vai acontecer Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Então se você gostou Eu clico em gostei ali embaixo Porque ajuda bastante na divulgação Não deixem de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Pra receber os outros vídeos Pra ver outras desenhas E tem tags E tem de tudo aqui no canal Os links das redes sociais Do Twitter e do Facebook Tão ali na descrição E é isso Muito obrigada por terem assistido Até o próximo vídeo Tchau